Mequê, Mequê, família daqui foi o Jota Privado. Atenção, eu Jota Privado. Bom, laborinho e receado na mira dos serviços secretos. Secreta passará a controlar a atividade criminosa do SIC. Tudo isso e muito mais para você acompanhar aqui agora no canal MS TV. A TV que chega até você, a TV que não bajula você, manega. Sim, família. Depois das denúncias, de tantas denúncias do Mangena, finalmente estão a tentar fazer alguma coisa. Está a entender? Estão a tentar fazer alguma coisa. Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês, internautas, por favor, inscrevam-se no canal, partilhe, vídeo, comenta. Deixa aquele like maroto, deixa o like se não curtir, comente bastante, que é o essencial. Siga-me no Instagram, siga-me no TikTok, que é muito importante. Está a entender? Criam suas opiniões, que é essencial, mano. Está a entender? Vocês criam suas opiniões, porque só assim conseguiremos derrubar o 15 a 1. Conseguiremos derrubar o MPL, esse Partido Comunista Socialista que vem desgovernar o país há mais de 40 anos. É essencial, está a entender? É basicamente isso. Então, sem mais bolsa, mais longas, vamos aqui para a notícia. Sim, família, como dissemos lá no comecinho, é isso mesmo, parece mentira, mas é verdade. Depois de várias denúncias do Mangena, está a entender? Finalmente, os serviços secretos estão a começar a tentar agir. Nós sabemos que não vai dar em nada, mas vieram ao público falar que sim, estão em cima do caso. Tanto é que o laborinho e o receado, que é a pessoa que é mais citada pelo Mangena, estão na mira da secreta, está entendendo? Serviço de inteligência, sim, é isso mesmo. Olha, como vocês sabem, recentemente nós anunciamos aqui que a secreta militar criou um gabinete de comunicação. Sim, os serviços de inteligência e segurança militar passarão a ter o gabinete de comunicação institucional, um serviço de apoio técnico destinado a implementar, coordenar e monitorar as políticas de comunicação institucional e imprensa. O gabinete regido pelo Decreto Presidencial nº 235, barra 23, de 26 de dezembro, surge como resposta à necessidade de fortalecer a estratégia de comunicação do SISME, alinhando-se com as orientações do chefe do SISME, que reconhece a importância da transparência e da gestão eficaz da informação. As atribuições do gabinete de comunicação institucional incluem a apresentação de planos de comunicação institucional em imprensa e a elaboração de discursos comunicados e mensagens emanados pelo chefe do SISME, a gestão de crises e a proposição de ações de comunicação oportunas. Além disso, o gabinete restabelecerá relações no âmbito de comunicação com a instituição do Estado e órgãos de comunicação social participando, ativamente na organização de eventos institucionais e gerindo documentação e informação tecnical e institucional. O diretor do gabinete de comunicação institucional, composto de brigadeiro, almirante, lidera a estrutura composta pelo Departamento de Comunicação Institucional e Imagem e Departamento de Documentação, Informação e Sessão Administrativa. A criação deste gabinete reflete no compromisso do SISME em fortalecer a sua presença na comunicação institucional, promovendo uma maior interação com a sociedade e reforçando a transparência nas suas ações ou missões. Está a entender? Ah, mas eu estou aprovado. O que isso tem a dizer? Tem a dizer que, depois de várias denúncias, que a própria instituição, a polícia, nunca veio ao público simplesmente se manifestar. As denúncias do Mangena envolvendo, citando, no caso, como que fala, Laborinho, Reciado, entre outros, que são as pessoas que mais fazem ou movimentam o tráfico de droga em Angola, eles resolveram que, a partir de agora, o Ministério do Interior, liderado pelo general Eugênio César Laborinho, estará sob sugestão ou supervisão do Serviço de Inteligência e Segurança Militar. A decisão foi aprovada durante a sessão do Conselho de Ministros, no dia 21 de dezembro de 2023, onde o Kim Jong-un sancionou um novo Estatuto Orgânico do Sisme, conferindo poderes expandidos às instituições de vigilância militar sobre o Ministério do Interior e os serviços, bem como sobre a polícia do MPLA. De acordo com informações apuradas pelo Clube Kappa, as autoridades angolanas identificaram nos últimos anos que órgãos vinculados ao Ministério do Interior, como o Serviço da Investigação Criminal, SIC, tornaram-se propensos a atividades criminosas, obrigando elementos marginais e associado ao narcotráfico. O diretor adjunto do SIC, Fernando Bambi Reciado, para além de antiga reputação de fazer recursos à tortura para recolher confissões, foi várias vezes citado e denunciado pelo Mangena como protetor de redes ligadas ao tráfico de drogas e de contrabando de combustível em Angola. A partir de agora, o Sisme terá a competência de executar ações de contrainteligência militar nos órgãos do Ministério do Interior, aos seus serviços como SIC e os serviços prisionais. Além disso, apoiará o Ministro do Interior na formulação da proposta para definição da política de segurança pública e ordem interna. Outra responsabilidade atribuída ao Sisme será auxiliar nas propostas a denomeação e exoneração do pessoal da direção da chefia dos órgãos de contrainteligência no Ministério do Interior e os seus serviços conforme estabelecido por lei. As instalações do Ministério do Interior e o controle de acesso do pessoal passarão a ser igualmente supervisionada pelo Sisme. Por meio da sua direção de segurança e proteção, o órgão orientador metodológico no manuseio da matéria classificada, o novo decreto presidencial determina que o pessoal do Ministério do Interior e da Polícia do MPL de Angola, a serviço do Sisme conservará a sua situação administrativa original. Tá aí, mano. Estão a tentar fazer alguma coisa. Tá entendendo? Eles não se pronunciam, mas lançam, aprovam leis, aprovam decretos para tentar passar... Epa! Enfim, mano. Para tentar eles aceitarem que o país está mesmo mal. Tá entendendo? Esse é a nossa Angola. Até quando? Covardes. Covardes, Angola. Covardes, Angola. Covardes, né? É basicamente isso. Né? A Mangena, tá aí. Tá fazendo sentido. As tuas denúncia, bro. Continue, não pare. Tamo juntos. O vídeo de hoje foi. Se vocês não serão no canal, ative as notificações para tudo o vídeo e comentar, porque se tem notícia, se não saber, saber para nós. Se tem notícia, a nossa campanha para aprender a família, a família já continua. Os nossos contatos para a parceria, divulgação e a minha missão estão lá, assistindo os nossos vídeos. Querem ver suas opiniões, que é muito importante. Eu tenho um vídeo, até o próximo vídeo. Até a TV que chega pra você. Até a TV que não beijou a sua bonita.